Chega, chega a disparar O coração quando tu quer dançar Então joga logo esse bumbum pra cá Solei contigo pra tumultuar, tumultuar Tu tá gostosa, né? Mas tá comigo, demorou, já é Pode dançar o tanto que tu quiser Porque hoje tu é minha mulher Tenebrosa, eita poxa que mina gostosa Como ela dá aula ela provoca Senta, senta que cai e rebota Tenebrosa, eita poxa que mina gostosa Como ela dá aula ela provoca Senta, senta que cai e rebota Chega a disparar O coração quando tu quer dançar Então joga logo esse bumbum pra cá Solei contigo pra tumultuar, tumultuar Tu tá gostosa, né? Mas tá comigo, demorou, já é Pode dançar o tanto que tu quiser Porque hoje tu é minha mulher Tu é minha Tenebrosa, eita poxa que mina gostosa Como ela dá aula ela provoca Senta, senta que cai e rebota Tenebrosa, eita poxa que mina gostosa Como ela dá aula ela provoca Senta, senta que cai e rebota Senta, senta que cai e rebota Tenebrosa, eita poxa que mina gostosa Como ela dá aula ela provoca Senta, senta que cai e rebota